Olá, minhas maravilhosas e meus maravilhosos! Tudo bem com vocês, meus amores? Gente, o vídeo de hoje é mais um vídeo de preparação de pele com essa proposta que eu tenho trago direto aqui pra vocês, né? Que é preparação de pele usando só uma marca, adaptando os produtinhos que a gente tem da marca pra usar com mais de uma função, né? E hoje a preparação de pele é com os produtos da Conoe Cosméticos. Eu recebi uma caixa, gente, recheada de produtos. Se você não sabe disso é porque você não está me acompanhando lá no meu Instagram. Vou deixar passando aqui a Francine Monteiro Blog. Por lá eu tenho postado todos os recebidos em primeira mão. E eu recebi uma caixa com vários produtos da marca. Eu estou trazendo aos poucos aqui pra vocês. E hoje eu resolvi fazer uma preparação de pele só com os produtos da marca. Então chega de papo se você quer aprender, ó, essa pele aqui, querida. É só continuar assistindo esse vídeo e não esqueça de dar seu like, ativar as notificações e se inscrever aqui no canal pra que você possa receber todo o conteúdo aqui do canal em primeira mão. Bom, gente, vamos começar fazendo essa preparação de pele. E eu vou aplicar, gente, essa base aqui. Essa aqui é a base de alta cobertura com efeito siliconado, tá? É a Capucino 30. Eu estou testando essa base pra trazer uma resenha pra vocês. E eu vou aplicar ela por todo o meu rosto. Base aplicada, meus amores. Agora eu vou vir com o corretivo na cor Capucino e vou fazer a parte de iluminação com esse corretivo. E eu vou aplicar ela por todo o meu rosto. Corretivo aplicado, amores Agora eu vou selar todo esse corretivo E fazer a parte de iluminação Com esse pó aqui que é o Capucino Na cor 02, tá? Ele não é um pó, gente, amarelinho Porém ele é um tom de marrom bem clarinho Tô testando esse produto também Pra poder fazer um vídeo só dele pra vocês E eu vou selar todo o meu corretivo com esse pó Bom, amores, agora que eu já apliquei, né? Esse pózinho Vou deixar ele descansando um pouquinho na minha pele E é a hora de fazer o contorno Pro contorno, gente, eu vou pegar essa palheta aqui, ó É a PS 02 de olhos E vou bater um pouquinho nessa sombra marrom E um pouquinho nessa outra sombra marrom E vou fazer o contorno do meu rosto Contorno aplicado, meus amores Tá vendo, gente? A questão é só a gente pegar os produtinhos que a gente já tem E ir adaptando Que no final dá tudo certo Eu vou pegar um pincel sem produto, tá, gente? É um pincel de blush sem produto E vou, ó, começar a varrer Tirando todo o excesso Do pozinho que tem aqui no meu rosto Agora, meus amores, nós vamos para o iluminador Pra dar todo um glow, todo brilho nessa make Eu vou usar, gente, o iluminador solto na cor chocolate, tá? É uma cor linda Que fica perfeita em pele negra E eu vou aplicar ele onde eu quero dar aquele destaque Aquele glam na nossa pele E aí E aí Bom meus amores, por hoje é só Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Se vocês gostaram dessa preparação de pele Deixa aqui nos comentários que eu trago mais preparações de pele Babadeiras aqui pra vocês Vou deixar aqui abaixo o link de todas as redes sociais Da Conoe Cosméticos Pra que vocês possam conhecer os outros produtos da marca Um beijo meus amores Até o nosso próximo vídeo Tchau, tchau Tchau Tchau